Como pingar os colírios no pós-operatório do descolamento de retina? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. Seja muito bem-vindo ao canal Retina Evitrico, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários. No dia de hoje, como é de costume aqui no canal, nós vamos aproveitar um comentário muito inteligente feito por um seguidor que questiona como é pingar colírio após a cirurgia de descolamento de retina. E aqui eu vou ampliar, então, esta dúvida também para a cirurgia do buraco macular. Se você já passou por esta situação ou se você acompanha todos os nossos vídeos, você deve saber que após este tipo de cirurgia, seja do descolamento de retina ou do buraco macular, muitas vezes existe um posicionamento todo especial da cabeça. E inclusive, aqui até para resumir, uma posição muito comum é o face down, ou seja, ficar com o rosto virado para baixo, literalmente olhando em direção ao chão. E é claro, às vezes no descolamento de retina a pessoa pode ficar virada para um lado, para o outro, meio inclinada, mas a posição menos indicada é exatamente ficar de barriga para cima, como se fosse deitado olhando para cima. E aí, quando nós vamos pingar o colírio, a posição mais óbvia é olhar para cima, puxar aqui e pingar a gotinha dentro do olho. Mas realmente, quando nós estamos frente a um paciente que fez uma cirurgia de retina e precisa de um posicionamento especial da cabeça, esta não é a manobra mais indicada. É claro que não há como pingar o colírio com o paciente olhando totalmente para baixo, simplesmente porque a gravidade não permitiria isto. Mas o que nós orientamos, então, é o seguinte, com o paciente olhando para frente, aquela pessoa que está acompanhando o paciente vai puxar a pálpebra inferior, o que vai criar um pequeno espaço entre a pálpebra e o olho. E ali naquele espaço, indo com o frasquinho do colírio relativamente perto do olho, ela vai conseguir soltar a gota exatamente no espaço entre a pálpebra e o olho. E isto é a maneira mais correta de pingar o colírio, neste bolsinho que se forma entre a pálpebra e o olho quando nós puxamos. Claro, se é uma cirurgia de catarata, o paciente pode simplesmente olhar para cima, puxar e pingar. Mas, após este tipo de cirurgia mais delicada, onde o paciente tem que ficar olhando para baixo, o ideal é não olhar para cima na hora de pingar os colírios. Mas, como eu disse, pode ser feito com o paciente olhando para frente e puxando aqui embaixo. Ou até mesmo, às vezes, um pouco de lado, se esta for a posição adequada, puxa ali assim e da mesma forma pinga o colírio. Se você tiver mais alguma dúvida sobre a cirurgia de retina, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio.